E vamos, vamos para mais uma semana de Reddit, né? Que na verdade são quase duas semanas, porque faz um tempo que eu não reajo. Tem bastante coisa para a gente ver. Então, sem perder tempo, que comecem os timeouts. O que eu imagino quando o Rai agradece o sub, calvície no País das Maravilhas. Beleza. Ah, é, não consigo abrir. Bugou. Eu queria ver o calvície no País das Maravilhas. Carambolas, tem esse sub mesmo, é verdade. Esse sub é bom, o calvície do País das Maravilhas. É, mod Tiagode 2.0. Chega desse meme por um tempo, kkk. Gente, o que está acontecendo? Nada não está carregando. Os negócios, as imagens não estão carregando. É o Reddit que está um lixo? Ou é minha internet? Olha, não carrega as imagens, velho. Os vídeos estão... Pô, lembra aquele dia que os vídeos não carregavam direito? Hoje são as imagens. Galera, estou me puxando aqui para o Reddit não morrer. Olha que ponto chegamos. Quero essa trend do meu For You para ontem. Beleza. O cara inventou a dança do BO3. Vai ser foda. Vou dar um like, vou dar um like do Felipe Leonel Batista. Gostei, está inventando... Assim, né? É, falta, né? Dar uma treinada no Remelexo. Não que eu seja alguém que possa fazer melhor, tá? Mas tenho certeza que tem gente aí que pode desenvolver, ou melhor, evoluir mais ainda essa música. É verdade. Fazer ela bombar. Se não no TikTok e aqui no Reddit. O fim chegou. E do Mr. M11p. É música? Ué, agora é para o GTA, é isso? Vou dar uma coisa para vocês, tá? O GTA vai acabar. A gente vai chegar um dia que vai ser o último GTA de todos que a gente vai jogar. Vocês nunca mais vão ver um novo GTA. É verdade. Primeiro GTA. 4 de agosto de 2014. Não, não é o último GTA. Esse dia está cada vez mais próximo. Mas isso é verdade. Não vai passar. Não vai passar mais. Não vai passar. Apenas muda! Apenas muda! Eu acordei! Eu acordei! Este é o que vai ser! Eu acordei o cara! Caramba, esse jorge vai te matar! Eu acordei o cara! Eu acordei o cara. Só veio! Eu acordei! Ah, bota, bota, bota! Bota! Vocês vão sentir falta disso aí Vocês vão Você pode achar que não E no começo talvez não Mas um dia você vai sentir Vai Ninguém sabe a data do término Mas ela sim está cada dia mais próxima Ok E talvez acabe por motivos externos Como tem sido o caso de Carlos o Hacker Então é por isso Mais do que por isso Mas em especial por isso Que vocês tem que valorizar Porque vocês realmente não sabem Nem a gente não sabe quando vai ser a última vez Vocês entendem isso? Nem a gente não sabe Pode já ter sido Pode ser que ainda vai ser Provavelmente ainda vai ser Mas está cada vez mais próximo meus amigos E já estamos Há quase oito anos fazendo isso E vai acabar E eu quero ver Quem que vai fazer O melhor compilado De momentos do GTA Quando ele chegar ao fim Que vai ser uma montanha russa de emoções Zogabundo Usando as habilidades que aprendeu Com o Dune Eu fiz agora Acabei de fazer Eu não sei fazer essa curva Ai, ai, ai Cara, tu vai ver É Caralho Isso foi uma curva Essa curva de Isso não foi uma curva Eu vou fazer duas vezes Mas Não, mas eu fiz uma curva Essa foi uma curva Mas isso ainda não é melhor Aqui, ó Eu já ia falar Isso ainda não é melhor Do que isso aqui Olha isso Isso é cena de filme Olha isso Não faça isso Caralho Cara, é o rei do Dune Não tem como, chat Olha isso Olha Não faça isso Caralho Essa foi fantástica Olha Olha Meu Deus do céu Essa foi foda Um touro, né Um carro que não fosse um touro Não teria Não teria tido esse Esse poder Né De 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 equilíbrio Claro que isso também depende De De alguém que saiba controlar o touro Né Tum Tintum Smooth Meu Deus Bateria Vem igual uma baleia Que ele é Nossa Lindo Tum Tintum Que isso Nota 10 Esse enchant Smooth Esse foi smooth Mas esse é old Né Porque o Diário tá jogando Inclusive eu tô ligado Que tem vídeo novo Do Caio Né A gente vai ver depois Seria isso um Tum Tintum No Fall Guys Caralho Ok Não Calma lá É que é Eu ia falar Cara Nada demais Eu achei que era aquela primeira Eu achei que era esse aqui Eu ia falar É Agora essa aqui foi inesperada Hein É Essa realmente Foi muito boa Né Não foi Smooth Mas porra Foi absurda Piovi Você está no banheiro Da salão de festas Da mansão da IEF Áudio original Sem edições Eu vou sair chupando todo mundo Eu não sei se é bom Ou se é feliz Você só não pode chupar Na frente dos outros Bate na minha bunda Bate Ui Ele me deu o caralho Você tava rolando Eu tava duro Eu tava batendo na minha bunda Ficou puro Meu Deus Cara Tem que deixar a bunda por último Não é tão grande não Tá Meu Deus Deixa o like galerinha Uuuu Ui Agora eu perco Tá Parece que tá perto ainda Ainda não morri Meu Deus Meu Deus Cara Muito idiota Né cara Puta que pariu Ai ai Eu vou dar um like Só pela Pela Criatividade Tá Só por isso Como o Hayashi Continua chamando o urso De lobo Eu decidi colorir esse desenho Arroba Não sobrou Arroba Arroba M M E D G Não Eu não chamo mais o lobo de urso Cara Eu não chamei nesse último PW Ah mano Esse Reddit que não carrega meus bagulhos mais Cara Que coisa insuportável Olha A imagem é linda Gente O nome do urso é lobo Caramba Ficou nice demais Hein Olha Que lindeza Caralho E ia ser foda se desse pra montar no urso Hein Eles podiam lançar esse update Uma profissão que pode montar no animal Ou domar o animal Sei lá Doideira Muito foda Parabéns ao MEDG Quando o assunto é montar no GTA O cara Manja Beleza Gabe monta Gabe monta É o nome dele Vagabundo Narrador mandando o Caprio calar a boca Não se invoca essa boca Agora a gente já tá no esquema Ele não cala essa boca Ele não cala essa boca O narrador falou Mandou algumas vezes o Caprio calar a boca E ele não calava Talvez foi por isso que a boss face foi tão difícil Garotas de anime e suas poses fofas Olha Não abre as imagens Cara E por fora abre rápido Beleza Vai tomar no meio do seu cu Vai Quem que foi? Esse otário Rafaelzinho02 Vai tomar Vai tomar O cara tá se achando engraçadinho Cara Fiz Fizanal Tweet GuguSZ GuguSZ Valou pelos seus 100 bits também O monstro falou Raya Tô começando um projeto em conjunto com a minha universidade Que disponibiliza aulas e ferramentas pra criação de jogos em Unity O nome do projeto é Ah vai tomar no meio do seu cu Vai Fazer o Cauli O que era pra dar uma força Faço parte quingentésima um projeto que leva esportes para comunidades para mudar vidas O nome é Fizanou Dá uma olhada Eu vou dar uma olhada Fiza com FI Deixa eu te dar aqui Fizanal Ah que isso mano Pô você tá de brincadeira um negócio desse Pô vocês são ardilosos velho Mais um motivo do porquê que não tem leitura de resums nessa live né Você pegou no meu ponto fraco Eu pensei Projeto seu cu mano Porra velho Não é brincadeira um negócio desse velho Pô o projeto aí do cara mano Ainda acabou comigo velho Com a casa cheia Achei sua loja Raya Raya achei mais uma loja com meu nome né cara Só que não Mas esse aqui é Raya com I velho Coisa feia Ele está em todos os lugares Ah mano Que insuportável Olha As imagens tipo Elas não carregam dentro do Reddit Que que é isso aqui Vai tomar no cu Por que que eu tô na testa dele Vai se fuder Eu quero ver o post inteiro Eu não consigo A imagem foi deletada Tipo Essa aqui tá aqui Ah Nossa Abriu minha página de emotes É Vai tomar Toma um timeout Sempre tem algo É só um armário Dá pra você dormir Acha que ele vai sair desse armário pra te assustar Puxa vida Como é que eu vou te explicar Não tem nada O GTA vai acabar Ai meu Deus do céu Muito otário né É mas ali não tem nenhuma mentira O GTA vai acabar um dia tá Mas eu não tô aqui pra assustar ninguém Eu estou aqui para abrir os olhos de vocês Ok E pra que vocês valorizem Tipos baterais PNG pra quem quiser Ah mano As imagens não estão carregando Cara É o batera velho Batera gordo Eu não consigo ver os outros Será que se eu clicar aqui em separado Ela abre? Ah aqui abre Ah tem dois batera velho O batera velho E o batera mais velho ainda Muito bom Muito bom Gostei O díbrido do batera No Gabe No prop night Ah ele vai voltar Ah mas eu queria ver pela câmera do batera Só que o batera Acho que nem tava em live Ai Garrafa Quando ele virar a esquina Pula Aí não A batera não Desculpa Nossa Nossa de muito Eu queria ver na câmera do Gabe Mas o Gabe não tava em live Dei fudendo Meu Deus do céu Não se mexe Não se mexe Caralho não é possível Não é possível Como que ele não viu né cara Quando ele Calma Ai 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 fez barulho E ali ó E aí depois ele falou que ele acertou na cagada Ele achou que tava embaixo E aí pegou o O hitbox Tá ligado Mas ele nem viu Ele acertou sem ver Talvez se tivesse entrado na cesta Próximo app da IEF galera O que me dizem Caralho não Caralho Se o cara Conseguisse desenvolver o app do IEF Awards Pra galera votar pelo app Caralho Aí é brabíssimo Que isso Aí o cara é outro nível de app vagabundo Ô doido Eu não sei o que que é isso aqui Clips mais votar Ah tá Isso aqui é só um exemplo né É só um É só um Um exemplo Carambolas Mas isso aqui já vai ser um trabalho bem mais difícil né É Vai ter que ter uma coordenação com o resto da galera Mas porra ia ser Ia ser foda Vou até dar um like aqui ó Vai que esse projeto sai do papel Cara é um monstro Se o Japa fosse repórter Aquela reclamação Onde muitas pessoas Acabam vivendo O verdadeiro aperto Nos horários de pica De pico Falta de linha Enfim Realmente É muito complicada Essa situação A gente vai seguir acompanhando Por que eu? Vai tomar no cu Isso aqui é um colono Sei lá De pico Falta de linha Perto nos horários de pica De pico Falta de linha De pica Bom demais Aula de trânsito Com o motorista Batória É É É Pode ser considerado Uma faixa extra né Porque ninguém usa né O acostamento Ninguém usa Aqui ó Tá vendo Tá sempre livre ó Dá pra rodar por aqui Tá vendo ó Entendeu É tipo uma faixa extra É assim que ele dirige Na vida é real Inclusive Tá Tomei muito cuidado Com este homem Aula de trânsito É ótimo É Faltou aquela buzinada Faltou buzinar Mas porra Nossa No Caralho Vagabundo E aí Dog Potato Grande Dog Potato Caralho Essa foi Foda Caralho Que que você Tá fazendo Engraçado Vagabundo Pô Mas aí Não foi nem erro Do Batória Foi erro Quer dizer Ele tava Dando seta Por mais Que seja Bem estranho Ele fazer Uma troca De faixa Nessa curva Mas É É Essa entrega Aí Não ganhou Não ganhou Sub Não É Como prometido Aqui está a arte do colono No novo estilo Olha só Que lindeza Tá Uma grande lindeza Pena que eu tenho que ficar abrindo por fora Pra conseguir ver Mas olha aí O Nortelis O cara é brabo Vagabundo Essa ficou Toperson Hein É Ficou Toperson Muito bom mesmo Há uns dois meses Diz que faria um desenho Do trio dos velhos Relembrando aquele vídeo Marcante dos velhos Ganhando no Warzone Demorou Mas saiu Espero ver esse trio junto Novamente Nos rendendo boas risadas No Warzone 2 Agora falta o squad HSBC Pariu Ah mano Eu só consigo ver Separadas as imagens Mas o colono Eu Que né Não sou velho Mas tava no squad Pra carregar os velhos Ah Olha que Que pecado Cara Eu não consigo ver As imagens Chat Dá um jeito Ó Deu um F5 Carregou uma imagem Pelo menos Aqui ó Aqui dá pra ver tudo Perfeito Olha aí Caralho Ficou nice É Quem sabe A gente não tenha O verdadeiro retorno Do trio dos velhos Que pode virar um Um A quadrilha dos velhos Não a quadrilha No caso Mas vocês entenderam O squad Dos velhos Que dá pra adicionar O Sosset Também Quando a inteligência Dos seus oponentes Se sobressai Duas As duas As duas da direita Ih A gente tá fugindo Não Tão bem Tão bem Os caras burram A porta aberta Os caras foram Páter na hora Eu lembro Essa foi boa mesmo Tá fugindo Não Tão bem Olha isso Cara Não fez o menor sentido A porta claramente abriu A galera passou Pra outra porta Um monte de gente Foi lá A porta aberta Os caras foram Páter na hora Que que foi isso Que grande doideira né Juju Bayashi Terminei o desenho Junto com a live de Fall Guys Desenho feito no celular Quem quiser ver mais Meu Instagram É Arroba E-M-E-D-G Olha ele aí de novo Pô ele manja hein Vagabundo O cara manja Dos desenhos Olha só Popzera Muito bom Sigam ele lá no Insta Arroba E-M-E-D-G Piada cirúrgica Eu também sei Ah essa foi boa O VanDev parece um absorvente O AB usado Teu personagem Não foi um mau comentário Clean Tem peso Jogo sempre clean Eu nunca botei skin Um bom comentário Foi um bom comentário EF galera que acompanha Vem agradecer por ter me dado Um feedback legal Pelo desenho do Batera Então eu resolvi criar mais Olha esse speedpaint Meu Insta pra quem quiser me acompanhar E ver mais artes É Arroba Jaimescm Caralho brabo Vagabundo Tchau 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 que barulho foi esse que barulho foi esse mano que que ele queria fazer falar, mano não dá como é que você reproduz esse áudio, você não reproduz cara que clipe isso ai nossa que barulho que loucura que loucura o GTA morrendo ou não Forza Horizon 5 é uma possibilidade para os criadores de playlist, os adversários são bots e a terceira volta é em primeira pessoa olha, esse ai é o do Nibug do Forza 5 é isso? uma versão evoluída parece o carro da Rocket League, mano os cara caindo é, não é a mesma coisa, né? mas é claro que a gente poderia fazer um teste mas é que a gameplay do Forza 5 é muito diferente da do GTA tipo, GTA é o Forza 5 por si só é arcade mas o GTA nem se compara, é muito mais, né? o carro no Forza é muito mais pesado tipo, é outra gameplay, né? teria que se acostumar totalmente e acho que as possibilidades de criação também são bem mais bem mais simples, né? não dá pra fazer tanta coisa como dá no GTA mas é, é uma ideia pra um dia aqui vai uma pequena homenagem pra nosso Gamigo japonês e o nosso querido Coringolono e lá vou e eu abri por fora de novo esse sou eu criança eu lembro dessa foto aqui esse sou eu hoje e o resto não dá pra ver não carrega que merda, hein, cara? vou dar um like, mas eu não consigo ver simplesmente não tá funcionando meu Reddit decidi fazer uma homenagem pra nossa jogadora de zombies Leticia Spears Spears é ótimo é um meme, será? caralho, vários edits esse aqui daria uma ótima thumbnail essa versão aqui ficou bem boa mas por que ele escreveu Spears? acho que ele escreveu errado mesmo acho que deve ter sido o corretor Leticia Spears raiapai vai tomar no meio do seu cu vai toma aqui o timeout também fazia tempo, hein, que eu não dava mais um batera sendo atacado ao vivo em pleno aniversário todo mundo arcado todo mundo arcado todo mundo arcado aqui eu tô com um problema na coluna lá no botão lá no botão lá no botão pega no botão tô jogando lá tô jogando lá calma aí que a Maria Joana ai Maria Joana para de me para de me morder a Maria Joana tá me mordendo aqui, sai sai ai, 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 ai ela me matou ela me matou olha caralho pagaram a Maria Joana para matar o batera no pedaço no pool, meu chat olha lá ela parou agora ela parou ah não ela tá braba ah não quem que tá vivo? quem que tá vivo? coluna, aqui tá na hora do jogar aí ó adiantou caiu antes e eu não é possível cai, cai antes cai da gaúcha ai, Maria Joana graçada vagabundo será que a Maria Joana agora oficialmente faz parte da gangue de bosta? tô ficando com várias dúvidas chat várias dúvidas eu voltar as streams da IF após meses sem poder ver uma stream eu a voltar, né GTA com bingo GTA ao domingo morra GTA barra Reddit Jeff desaparecido ué filho é que as coisas evoluem rápido tá evoluem rápido mas o GTA não é aos domingos ele tem sido ultimamente por conta de problemas externos né agora o bingo é uma grande novidade esse hate do GTA e do Reddit é só os posers aí né que gostam de hatear qualquer coisa aí o Jeff desapareceu mesmo mas ele voltou esses dias parabéns batera fiz rápido no celular mas é de coração já vou dar like que eu tô vendo que tá incrível mas eu tenho que ver de perto olha aí caralho esse ficou muito bom mesmo mais uma do Zero Studio aqui ó o cara é brabo a lenda dos desenhos também será? o que que é? tem a ver comigo pessoas normais Hayashi filho não tinha isso aqui pra botar a webcam em cima tá? então sim eu botei em cima mas era era um improviso já não tá mais assim ok? foi quando meu monitor queimou um pedido mais que especial fala japa beleza meu nome é Diego Ricardo e essa sexta eu completei 5 anos de namoro com a minha namorada ela não curte lives então se for reagir a isso não tire do vídeo do YouTube por favor sou de uma cidade menor que Martinópolis my god ela nunca curtiu muito youtubers gamers porém quando te conheceu se apaixonou pelo conteúdo e hoje espera todos os dias os vídeos comigo e dá muitas risadas principalmente com os do tia God então como não tenho muita criatividade queria saber se você poderia perguntar a minha namorada Vitória se ela quer casar comigo abraço japa que isso vagabundo não, não posso mas vamos pro próximo post felicidades pra vocês brincadeira caralho filhos já é a segunda vitória que eu tô casando tá? quer dizer não que eu tô casando com a vitória que eu estou estou indo casar uma vitória é a segunda teve a outra lá se você voltar lá no High Alives era uma vitória também Vitória você quer casar com quem que é mesmo? Diego Ricardo você gostaria de casar com o Diego Ricardo será que eles estão assistindo esse vídeo juntos agora? deve estar né o Diego não ia dar esse mole diz que sim e assiste as lives também hein vem assistir as lives meu Deus que lindeza coloca nos comentários depois é coloca nos comentários do vídeo do vídeo já deu certo uma vez né espero que dê de novo quer dizer eu acho que deu certo da outra vez né não tenho certeza o que será que a vitória vai responder? agora eu vou ficar curioso vamos ter a resposta no próximo Reddit talvez vou dar um like caramba muito fofos como é que é o nome Diego? quem? é Diego Henrique? não Diego Ricardo Diego Ricardo e a Vitória Ricardo é isso aí vagabundo que eles sejam felizes assistindo a minha live no caso né batera parando no graal que ele administra ah tem um grau aqui ó olha esse grau o que? ah não cara meu Deus estão me trocando aqui cara caralho grau baleia Deus mano qual a chance cara olha qual a chance caralho esse clima é fantástico vai tomar no cu aí grau baleia é bom demais caralho só tem 36 likes isso aqui tinha que ter 150 porra grau baleia graçado se quisermos ganhar acho que esse mais saúde meu Deus no mal dos ombros os jogadores são conflutados nossa isso é oldíssimo como é que é o round se quisermos ganhar 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 Ah, eu quero jogar sem lag, sem bug Olha aí, esse era o Zombies da IW Lá no lançamento Meu Deus, gente Hoje a gente tá jogando Ele redondo, tá Meu Deus, bugou muito hard Nunca mais parou E eu não posso mexer Nossa, isso é oldismo, azubo ainda Esse foi o jogo mesmo Pronto, desbugou Engraçado Mas de onde ele pegou? Ah, isso aqui deve ser do meu vídeo Da primeira vez jogando, talvez Tentei representar todos de alguma forma, mas é isso Um desenhinho da Instinct Boss A minha versão, ele é real, chat Caralho, várias artes Nunca teve um Reddit com tantas artes e desenhos, hein Quanto dessa semana Justo na semana Em que a minha internet não tá carregando Ah, o colono aqui Gordinho, mas eu queria ver Todas as fucking imagens Aqui Ah não, tá, esse é o Instinct Boss Entendi isso aqui Isso aqui é a junção Entendi Entendi várias referências A cabelo do Jeff A barba do colono O meu óculos e olho O alho ali na mão A tatuagem do Batera A logo aqui, ó Do Lugero Logo não, né Mas acho que é pra representar o Lugero aqui Que tá azul Ah, e F E F O gato aqui O 9 aqui do Stolen O 9 aqui do Stolen, ó Isso aqui é o 9 Tá de ponta cabeça É verdade, o 9 do Stolen Ah, esse rosa aqui, ó O Among Us rosa Aqui não consigo ler o que tá escrito Não entendi o abecedário Alguém entendeu O MSCJ BCDB GHVS LTKLP Espada do Mine Ah, é verdade Essa aqui é uma espada na mão dele Agora que eu percebi A espada Muito bom Aqui, ó As botas vermelhas do VanDep As iniciais de cada membro Ah, verdade É, é Marginal Sou 7 Caprio Quem é J Batera É, tem vários, né Eu sou aqui, ó Tô amarelo Não tô laranja Laranja é o Ah, o Jeff É verdade Quem é J Muito bom Muito bom Vou dar um like Esse aqui deve ser dado muito trabalho Quando o Ray Abre a câmera frontal No celular É, porque Essa aqui foi quando Essa aqui é a minha câmera No Playstation 5 Chat Ela ficava frontal Entendeu É Não era legal Eu prefiro assim Vocês falam que preferem a outra Eu prefiro assim De cima Rapaz Caralho Parece de propósito Mas não foi O celular dele caiu em cima Do rapaz Vagabundo Quais as chances Avião Ah, essa é muito boa também É a jogar Do nada Eu fui ver depois A câmera dele O cara aqui Entrou Meu Deus Eu vi o cara entrando pelo teto Ele entrou Calma Ele caiu aqui Matou 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 com avião Matei com avião Ele não deve ter entendido nada Talvez aqui tem É, aqui tem Não dá pra ver o avião Na tela dele Não é tão engraçado Na tela dele Ele só morre Eu vou tentar matar Que isso Já volto Beleza Quem me matou Eu acho que foi o avião Que tá passando Avião Aviãozinho É, tem um aviãozinho Mas quem tem esse avião Não sei É engraçado Ele não sabia nem que tinha um avião Porque foi a primeira vez Que a gente usou Então não tinha essa feature ainda Avião Tá, é engraçada a reação dele É Pra mim Essas foram Esses foram os vencedores Do Rivals de Rocket League Ah é Essa arte do Nortelis Também ficou muito foda Caralho Mais arte Nunca teve tanta arte Cara Mas só arte foda também Né Olha essa aqui Essa aqui foi do Rivals Do Rocket League Né Ficou muito bom Moro na Austrália E acabei de me mudar Pra essa rua Hihi High Street King Street Olha aí É a rua do rei da caixa Né, filhos Batória Piloto profissional Caralho O Batória Tá que tá Nas estradas Caso vocês não tenham visto Tá escrito ali No meu perfil Motorista profissional Tá Ah não Essa aqui a gente viu Não é Fiquei um tempo afastado Daí perdi a prática É Essa aqui a gente viu Então acabou É Tentando explicar Para os seus desenhos O cabo de um torneio Vai ser tipo isso Então é isso Olha aí Chegamos ao final Quase 115 posts GG Bom Reddit Que acabou se estendendo Muito também Porque eu não carregava As imagens Né Mas muitas artes legais Muitos posts legais Show de bola Semana que vem Espero que Estejamos de volta Doideira GG GG demais Chegamos 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 Obrigado.